Já pensou em poder vestir sua jaqueta enquanto pilota e no ambiente de trabalho? Conheça a jaqueta Tex Executive Bond, que une o arrojado com o casual e combina com o ritmo do seu dia a dia. Seu modelo blazer executivo esportivo é adequado tanto para pilotagem quanto para uso diário em ambientes internos, como escritórios. E como esperado, ela é totalmente equipada com protetores e bolsos internos impermeáveis, garantindo conforto e segurança. Além disso, ela é um modelo 2 em 1, pois além de jaqueta blazer superior, há uma peça interna com o exclusivo sistema Stop Water, que garante sua impermeabilidade. Seu perfeito sistema de acoplagem transforma facilmente as duas jaquetas em apenas uma, opção que é única no mercado. E ela ainda conta com diferenciais como botão para ajuste da gola, zíperes impermeáveis e logos refletivos, porque segurança nunca é demais. Se você procura uma peça para usar em todos os momentos, a jaqueta Tex Executive Bond foi feita para você.